E a sexta semana, Ministério Soldado Social no Inclusão, Lihusi, Centro Social, Município Dili, o apoio humanitário, Hanessan, Fos Hamutuk, Saka Atosrua, Sanoloresinrua, vai estudante, UNTL e a Dormitório Politécnico Gera e a Peró de Cerca Sanitária. Coordenador Dormitório Gera, Azino Baptista, agradece o apoio, e o governo oferece uma vacina. Mas bem, nós nos cump Weis, o Ministério do Ensino Superior, atua a preparação antes no NERB acelera o apoio humanitário para os estudantes Cira, não os estudantes Cira NEB, que ela e a uma aluga e a situação de emergência de um surto COVID-19, a feita mundial. Fia recata ao Ministério Social no NERB, que nós nos cumpriamos a inscrição da Cira NERB, que é o Penal. Agradecemos em maneira particular a Pizininian, por voluntário, os recursos da cidade, onde a gente tem que fazer o nosso trabalho, e a gente tem que fazer isso aqui. Agradeço a vocês, a fiel que vocês apoiam a todos os nossos, e a gente tem que se carrega a situação, e a gente tem que fazer isso aqui, mas a gente precisa, a gente tem que fazer isso aqui, e a gente tem que sentir que a gente tem que fazer isso aqui. É o Ministério do Ensino Superior. 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 É o Ministério do Ensino Superior.